Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Uma excelente tarde para todos aqui de sabadão. Mais uma aula na Escola do Treinamento Físico. Galera, uma das coisas muito importantes que nós precisamos discutir é sobre o nível de treinamento na musculação. Falar sobre nível de treinamento na musculação é essencial, principalmente para a gente poder escolher os métodos de treino mais adequados para os nossos alunos. O nível de treinamento na musculação, digo até com uma certa propriedade para vocês, é bastante menosprezado. Bastante menosprezado. Primeiro porque a gente tem ainda algumas dificuldades de entender o que é o nível de treinamento, como que se classifica. E segundo porque o nível de treinamento tem vínculo com a avaliação, porque identificar o nível de treinamento nada mais é do que um processo avaliativo. Ele é um processo avaliativo diagnóstico, ou seja, antes do indivíduo começar uma prática na musculação, por exemplo, e continuamente também, conforme ele vai progredindo. Então, o nível de treinamento tem sim vínculo direto com o que são os princípios do treinamento, que nós estudamos logo na primeira aula aqui. Não é verdade? Nós estudamos sobre os princípios do treinamento. E um dos princípios mais discutidos, inclusive falei isso para vocês, é o princípio da sobrecarga. A sobrecarga que se vincula aos componentes da carga de treino. Intensidade, volume, densidade, frequência e complexidade. Então, conforme vocês vão assistindo as aulas e conforme vocês vão criando comigo essa linha de raciocínio, vai ficando muito mais tranquilo para vocês entenderem que aumentar a carga de treino não é somente peso, né galera? Aumentar a carga de treino pode ser por meio do aumento de outros componentes. Quem é que coloca para mim no chat aí, que esteve nas últimas aulas? Por exemplo, se eu quero aumentar a carga de treino, além de aumentar o peso do exercício, o que mais eu posso fazer para aumentar a carga de treino do meu aluno? Então, esse princípio da sobrecarga é muito discutido, né? Beleza, eu estou aumentando, eu estou progredindo o meu aluno com aumentos gradativos, aumentos periodizados de séries, repetições, peso, diminuição de intervalo entre as séries, aumento da frequência em relação ao grupamento muscular treinado. E aí, bom, eu preciso entender então que à medida que o indivíduo vai avançando, ele vai progredindo ao longo de um período de tempo, mais especificidade do treinamento é necessário. Conforme o indivíduo vai avançando ao longo do tempo, repare que eu estou falando, conforme ele vai avançando ao longo do tempo, é óbvio que eu vou precisar especificar mais o treinamento, ou seja, mais um princípio aqui envolvido, ó, princípio da especificidade. Então, existem diversas variáveis de manipulação que a gente conversou, precisamos de duas aulas, lembra? Precisamos de duas aulas para poder conversar sobre princípios do treinamento e também variáveis de manipulação. Então, nós podemos identificar o nível de treinamento com a intenção de ajustar a periodização e selecionar os métodos mais adequados. Porque é o seguinte, método de treinamento, galera, não é algo tão simples não, tá? É algo bem complexo, tanto que eu tenho um livro publicado nessa área. Eu tenho quatro edições de livro de musculação nessa área. Então, é algo que não é assim tão simples, não é simplesmente você modificar pesos, séries, repetições. Existe toda uma filosofia envolvida, existe toda uma sequência metodológica envolvida. Manipular corretamente as variáveis de treinamento é fundamental para a progressão do aluno. Não só para isso, mas também por tabela, nós temos aí o aumento da motivação e da aderência, que são aspectos psicológicos envolvidos no treinamento de força, não é verdade? Então, um treino bem prescrito, um treino bem periodizado, não vai só fazer o aluno emagrecer, ganhar massa muscular, aumentar a resistência, aumentar a flexibilidade ou qualquer outro componente da aptidão física. Mas sim também motivar o aluno, tornar o aluno mais aderente ao programa de treinamento. O que isso significa? Que não vai faltar tanto assim dentro da sua condição. Só porque é importante a gente também falar sobre essa questão do nível de treinamento, porque é o seguinte, se nós pensarmos num período de tempo, por isso que eu pedi para vocês reforçarem essa palavra aí, fixa essa palavra, nível de treinamento em relação a período de tempo, tempo, nós precisamos entender que essa questão da relação da prática com o tempo, ela é bastante polêmica. Por quê? Vamos supor que você tenha dois alunos que treinam há seis meses, tudo bem? Seis meses. Só porque o aluno A, ele treina há seis meses, só porque ele vem três vezes por semana, segunda, quarta e sexta-feira. Beleza? Então, em seis meses, ele vem três vezes por semana. Se cada mês tem quatro semanas, então vamos colocar 24 semanas para arredondar a matemática. Nessas 24 semanas, ou seja, seis meses, o aluno vem três vezes por semana, ele concluiu 72 sessões de treino, pressupondo que não faltou nenhuma. O aluno B, que também treina há seis meses, portanto, há 24 semanas, vem quatro vezes na semana. O aluno A vem três vezes na semana. O aluno B vem quatro vezes na semana. Então, eu tenho um aumento da quantidade de sessões, porque quatro vezes 24 vai dar 96. 96 sessões, este aluno B completou em seis meses, ou 24 semanas, e o aluno A completou 72 sessões de treino. Tá, mas os dois têm seis meses de treino. Tá, mas a frequência é diferente. Então, esses alunos serão diferentes? Provavelmente, sim. Levando em consideração que, por exemplo, são dois alunos do sexo feminino e são duas alunas que têm aí 25 anos de idade. Pode ser? Só para a gente tentar equilibrar essas duas pessoas numa situação hipotética. Isso quer dizer, então, que essas duas pessoas terão condições diferenciadas ao final desses seis meses. Nesse sentido, então, a partir desta leitura do que é a frequência e o tempo que passa, meses, anos e assim por diante, nós precisamos, então, levar em consideração que não é somente o tempo de treino que deve ser considerado. Então, identificar o nível de treinamento, além de ser importante para ajustar os métodos e sistemas ou técnicas de treinamento, também é fundamental para identificar o quê? Como que o aluno vai progredindo ao longo do tempo? Então, vocês podem pegar vários exemplos aí. Aluno que treina um ano, mas treina duas vezes por semana. E tem aluno que treina seis meses, mas treina cinco vezes por semana. Será que esse aluno que treina seis vezes, cinco vezes por semana, ele não vai ter uma condição melhor do que o aluno que treina um ano, duas vezes por semana? Para responder essa pergunta, nós temos que avaliar. Para responder essas questões, nós precisamos de métricas. Nós precisamos da literatura científica voltada à prática para poder responder isso e auxiliar nós mesmos, nos auxiliar, ou seja, nos dar subsídios para poder fazer um trabalho decente, coerente, ético e principalmente comprometido, mas também de fazer o aluno progredir cada vez mais, que é o que a gente quer, levando em consideração todas as condições que o aluno tem prévias. Parâmetros que nós devemos levar em consideração, segundo a grande maioria dos autores, para poder classificar o nível de treinamento dos nossos alunos. Então, nós vamos levar alguns parâmetros em consideração para poder melhor classificar o aluno. Nós temos parâmetros que são vinculados ao tempo e à técnica. Então, os parâmetros que eu vou mostrar para vocês aqui são os seguintes. Tempo ininterrupto de treinamento, ou seja, o tempo que o aluno treina sem parar. Tempo de destreinamento, ou seja, caso o seu aluno tenha parado, quanto tempo ele parou? Precisamos considerar o tempo que está sedentário, digamos assim. O tempo de experiência antes de parar de treinar. Tem aquele aluno que está voltando a treinar, mas ele ficou um ano parado, mas antes de ele ficar um ano parado, ele treinou dois anos. Será que temos que levar em consideração esse tempo? Como que temos que levar em consideração? Em que instância que nós levamos em consideração? As técnicas de execução e os níveis de força. Esses dois parâmetros aqui são fundamentais também, tanto quanto os três anteriores. Ou seja, nós temos parâmetros que são relacionados ao tempo e parâmetros relacionados à parte de execução, de técnica e motora, níveis de força, nesse caso mais especificamente. E os níveis de treinamento, hoje a literatura sugere que nós como profissionais classifiquemos os nossos alunos em iniciante, intermediário, avançado e extremamente avançado. Coisas que, por exemplo, não tinha nas classificações anteriores, como, por exemplo, o extremamente avançado. Anteriormente a essa situação, nós tínhamos somente iniciante, intermediário e avançado. Significa dizer que a literatura anterior está errada? Não. A literatura anterior não está errada. O que significa dizer que essa estratégia é uma estratégia mais específica. Inclusive, eu já falei isso diversas vezes, em muitos momentos, tanto com colegas meus participando de lives e eventos parceiros, ou até mesmo em lives promovidas por mim mesmo, eu falei que, eu ouso dizer que teremos um nível extremamente iniciante. Teremos daqui a um tempo este nível também. Ou seja, resultando aí em um total de cinco níveis, quem sabe daqui a cinco, dez, vinte anos. extremamente iniciante, iniciante, intermediário, avançado e o extremamente avançado. Eu ouso dizer isso, porque nós vamos passar por uma geração pós-pandemia, que começou no ano de 2019 e 2020 aqui no Brasil, mas já era sabido isso no ano anterior, a 2020. Então, neste período de tempo, 2019, 20, 21, 22, que é o ano que nós estamos, e ainda estamos neste período, nós vamos colher alguns resultados negativos e positivos, como tudo na vida tem lado bom e lado ruim, daqui a dez, vinte anos. Então, pode ser que surja aí um nível extremamente iniciante. Tá certo? Por que isso é importante saber? Cara, extremamente iniciante é aquele indivíduo que não consegue nem coordenar os braços e as pernas ao caminhar. Tem pessoas que não conseguem fazer esse tipo de coordenação, que é natural, que é aprendido também na nossa vida. Então, o indivíduo, por exemplo, que ao caminhar não consegue coordenar o braço direito com a perna esquerda e vice-versa, como é que vai fazer um exercício, por exemplo, como um desenvolvimento com halteres? Como é que vai fazer uma rosca alternada, por exemplo? Como é que vai fazer um afundo, uma passada à frente, que tem que alternar, por exemplo, as pernas? Isso vai interferir na forma como nós vamos conduzir o treinamento? Ah, mas sem sombra de dúvida. Já está interferindo? Imagina quando nós tivermos ciência por trás disso, para poder nos dar suporte e ferramentas palpáveis para poder, de fato, conseguir analisar isso. E os procedimentos, então, que nós utilizamos para poder fazer essas identificações é justamente utilizando os processos de anamnese, e também nós temos a utilização da variável tempo e também a técnica nível de força, conforme eu falei para vocês. Por que isso é importante? Porque eu vou mostrar para vocês algumas práticas, uma prática, na verdade, porque até pelo tempo que a gente tem, eu não consigo abordar com vocês 4, 5 horas como eu gostaria, por exemplo, em uma aula de pós, ou em um curso, mas eu vou mostrar um exemplo de como que a gente pode subestimar ou superestimar o nível do nosso aluno. Fiquem ligados aí que muita coisa vem. Galera, olha só, vou passar para vocês aqui parâmetros de tempo, tá certo? O que nós podemos considerar no nível de treinamento quando relacionado ao tempo. nos quatro níveis, iniciante, intermediário, avançado e extremamente avançado. Então, eu vou colocar aqui para vocês os três itens que são levados em consideração como o tempo, que é justamente o tempo ininterrupto de treinamento, ou seja, o quanto tempo o aluno está treinando, o tempo de destreinamento, ou seja, quanto tempo o aluno parou de treinar, caso o seu aluno tenha parado, ou aquele aluno que vai e volta, sabe? Sabe esse aluno que vai e volta, vai e volta, vai e volta, para seis meses, volta três, para um ano, volta três meses, aí ele volta só no verão, sabe esse aluno aí? Então, é uma variável importante também, porque ele tem experiência prévia, porém ele não tem o quê? Continuidade, que é um dos princípios do treinamento. O tempo de experiência prévia ao destreinamento. Então, essas três variáveis, elas estão o quê? Interligadas. E nós precisamos observar essas três variáveis com muita cautela. Ou seja, a literatura sugere nós observarmos os parâmetros de tempo em relação a essas três características. O tempo que o aluno já treina constantemente, continuamente. O tempo que o aluno parou, caso ele tenha parado com você, ou ele tenha vindo de alguma outra academia, ou ele veio de uma outra cidade, enfim, se mudou e está voltando a treinar com você, por exemplo. E o tempo de experiência, o tempo prévio, aquilo que ele tem já no seu acervo de exercício físico também deve ser considerado. É claro, né, galera, que eu estou falando aqui de musculação, treinamento de força. Isto aqui, ele não é válido para outras modalidades. Nós não podemos fazer inferências a outras modalidades. Ao aeróbio, ao crossfit, enfim, nós não podemos utilizar essa literatura para outras modalidades, apenas para musculação. O que é um aluno iniciante? O aluno iniciante é aquele que treina até dois meses, é aquele que, se por acaso ele parou, ele está parado já há oito meses, ou mais do que oito meses, e ele tem, no máximo, dois meses de experiência com exercício. Então, vamos supor o seguinte, é aquele aluno que ele fez, sabe, novembro e dezembro? Sabe aquele aluno que fez novembro e dezembro porque acha que vai ficar em dois meses prontinho para o verão? Sabe esse aluno? E quando eu digo aluno, é no termo neutro do termo, né, galera? Então, pode ser homem ou mulher. O aluno ou aluna, né, que treina ali novembro e dezembro, aí para janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, e volta de novo em outubro. Então, esse aluno, por essa característica de tempo, vai ser sempre iniciante. Porque não tem o quê? Continuidade. Acumula um certo tempo de experiência, um mês, dois meses, mas para por um período muito longo, e não consegue voltar e continuar. Então, tem muita gente assim, galera, muita gente assim. Eu tenho certeza que vocês conhecem pessoas assim. Eu tenho certeza que vocês têm alunos assim. Ou pode ser até que vocês façam isso também, que não deveria, né? Faz dois meses para um ano, sabe? E aí faz mais um mês para seis meses, sete meses. Esse tipo de aluno, de acordo com a variável tempo, né, os parâmetros de tempo, ele é iniciante. O aluno intermediário é aquele aluno que ele já consegue manter uma certa consistência, dois meses até um ano de treino. É aquele aluno que, se por acaso, ele teve alguma interrupção, foi uma interrupção entre quatro e oito meses, nessa faixa aí. E é um aluno que já tem um acúmulo de experiência, por exemplo, aí, doze meses, né, até doze meses, que é um ano. Então, esse aluno é aquele aluno, por exemplo, que está treinando há seis meses, direto, né, ele está direto seis meses, mas ele parou, por exemplo, quatro meses, porque ficou lesionado, por exemplo. Se lesionou, se machucou, teve um acidente de moto, um acidente de carro, sei lá, enfim, alguma coisa nesse sentido, mas antes estava na pegada, treinando direto há um ano. Só que daí aconteceu alguma coisa na vida dessa pessoa, se acidentou, se machucou, teve que ficar aí quatro meses parado, mas voltou, conseguiu voltar, e está já seis meses. Esse aluno, pela característica de tempo, parâmetros de tempo, é intermediário. Bom, e vocês já perceberam, vocês já estão ligados, né, que conforme a gente vai avançando o nível, é claro que essas métricas, elas vão sendo cada vez mais restritas, como por exemplo, o avançado, é aquele indivíduo que treina, há pelo menos um ano, de um a três anos, o tempo de destreinamento, caso tenha parado aí, é coisa de um mês, no máximo quatro meses, e tem muita experiência prévia, né. Então, eu costumo dizer que este nível aqui, é o nível mais comum de acontecer, na realidade, das pessoas que buscam exercício, por saúde, por qualidade de vida, por hipertrofia, por emagrecimento, é o que a gente consegue chegar, com muito mais facilidade, do que o extremamente avançado. Por quê? Porque o extremamente avançado, é aquele indivíduo que treina, três ou mais anos, né, então ele tem um tempo de treino, muito grande, nunca parou, o que é praticamente impossível, em algum momento, esse indivíduo vai parar de treinar, o tempo de experiência, ele é como se fosse, ah, de eterno, é como se fosse eternamente. Aqui, na minha opinião, e num cenário um pouquinho mais específico, eu só consigo observar atletas aqui. Claro, pode ser que tenha pessoas, deve ter pessoas que treinam nessas condições. Vou dar o meu exemplo, eu gosto sempre de usar eu como estudo de caso, porque o melhor estudo de caso é você mesmo, né galera? Eu, Moacir, por exemplo, eu treino desde 2009, eu treino desde o ano de 2009, eu entrei na academia, eu pesava 51 kg, vocês acreditam nisso? Um saco de cimento eu pesava, né? De frente parecia de lado, de lado não tinha nada. Se batesse um vento sul, me levava. Eu tinha 50 kg, 51 kg quando entrei na academia, quando eu fiz a minha primeira sessão, de familiarização, na musculação. De 2009 para cá, são 13 anos. É claro que eu parei de treinar? Sim, teve épocas que eu fiquei um mês sem treinar, teve épocas que eu fiquei dois meses sem treinar, teve épocas que eu consegui ficar treinando 3 anos direto sem parar, mas depois eu fiquei um mês sem treinar. Então, na nossa realidade profissional, no âmbito do fitness, no âmbito da qualidade de vida, no âmbito da reabilitação também, nós conseguimos chegar muito bem ao avançado. Ao extremamente avançado, é uma parcela muito pequena. Mas existe, tá aí. Na minha opinião, sinceramente falando, exceto atletas, exceto atletas, este nível aqui não precisaria existir. Não precisaria existir. No meu entender, o que seria necessário e mais viável, seria o extremamente iniciante. Porque o extremamente iniciante é o começo do começo. Aqui é indivíduo que já está lá treinando há 10, 15 anos. Então, nós temos que cuidar desse indivíduo aqui? Claro, com certeza. Só porque se ele é um atleta, ele já é por si só cuidado. É algo para a gente refletir. É uma literatura que, na minha opinião, eu não sei se vocês conhecem esse artigo aqui que eu estou apresentando. É o artigo de Santos Júnior de 2021. Que, para mim, é bastante limitante. Para falar bem a verdade, não teria necessidade de fazer esse nível aqui. Acredito que, para a condição de vida, saúde, qualidade de movimento, um extremamente iniciante, seria muito mais interessante protocolar. Beleza? Mas está aí. E vamos respeitar o que tem na literatura. Esse tempo de experiência prévia ao destreinamento, o que a gente considera? O que é importante vocês, galera, considerar? O volume de treinamento prévio e a frequência de treinamento. Da mesma forma que eu falei para vocês que, tá, eu tenho dois alunos, aluno A e aluno B, que treinam seis meses, só porque o aluno A treina três vezes por semana, o aluno B treina quatro vezes por semana. Da mesma forma que isto tem características diferenciadas entre A e B, eu também tenho diferenças na experiência prévia. Então, se um aluno chega para mim e fala o seguinte, Mocci, eu já treinei, eu treinava, nossa, meu Deus, faz uns dois anos que eu treinei, e aí eu parei seis meses. Tá, mas espera aí, nesses dois anos que você treinou, como era o seu treinamento? Volume, principalmente, quantidade de séries, como é que era o fracionamento, quantas vezes por semana você ia na academia? Ah, eu ia duas vezes por semana. Opa, isso é uma coisa. Não é que é ruim ou bom, é apenas uma coisa. Um outro aluno que chega para mim e fala o seguinte, Não, Mocci, eu estou parado seis meses, mas eu, antes de parar, eu estava treinando direto, cara, direto, sabe aquele aluno que fala isso para você? Direto, dois anos. Ah, é? Beleza. Quantas vezes na semana você treinava nesse período de dois anos? Não, treinava todo dia, segunda, sexta, só folgava sábado e domingo. Opa, isso é uma outra condição. Isso é uma condição diferente do aluno que treinava duas vezes por semana. Ou seja, o parâmetro de tempo, ele é subjetivo. Até porque, dizia o Einstein já, que o tempo é relativo. Ou seja, não é porque o aluno treina há três anos que necessariamente ele vai ser um cara extremamente avançado. Tá, ele treina três anos, só que ele treina segunda e quarta só. E um outro aluno treina há um ano, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Eles são ou não são diferentes? São. São. Não precisa nem fazer matemática. São diferentes. O aluno que treina de janeiro, primeiro de janeiro, até 31 de dezembro, de segunda a sexta, só falta ou só folga sábado e domingo, ele é totalmente diferente do indivíduo que treina três anos direto, segunda e quarta-feira. São alunos diferentes, porque a quantidade de sessões cumpridas, a quantidade de frequência, é totalmente distinta. Por isso que se bate muito na questão da frequência semanal. Por isso que eu sugiro a vocês, a ciência também sugere, que vocês analisem isso em parâmetros de tempo. Em relação, então, à pontuação, como é que a gente vai seguir para a gente chegar a um estudo de caso? Então, eu estou fazendo essa introdução a este nível de treinamento para poder chegar a um estudo de caso. Vou mostrar para vocês na prática um estudo de caso, que a gente fez com o aluno nosso. A pontuação vai de 1 a 4 para cada item. Então, o aluno pode ter, sim, pontuações diferentes nos diferentes itens. Então, eu posso ter aquele aluno que está começando agora na academia, recomeçando, por exemplo, que está um mês treinando, só porque antes ele ficou ali, por exemplo, quatro a oito meses parado, e antes disso ele treinou durante um ano. Então, aquele aluno que treinou um ano, parou quatro meses, e agora ele está voltando e neste momento do tempo ele está há um mês treinando. Então, ele recebe pontuação de iniciante por esta característica aqui, ele recebe pontuação de intermediário pelo tempo de destreinamento e recebe a pontuação de avançado pela experiência prévia ao treinamento. Isso se eu considerar o volume e frequência como algo realmente substancial para ser considerado avançado. Certo? Vamos lá. Ah, agora chegou a hora de a gente ver os parâmetros técnicos e motores. E eu vou começar mostrando para vocês o parâmetro de força. Só que, diferentemente do que nós temos de mais recente na literatura, o que eu fiz? Eu fiz uma junção da literatura clássica com a literatura mais atual. Levando em consideração exercícios que são mais rotineiros na nossa realidade como profissional de educação física ou como praticante da musculação. Por que eu estou dizendo isso? Porque a literatura mais atual ela sugere dois exercícios como forma avaliativa para a técnica e para a força que não são exercícios que todo mundo faz e não são exercícios tão simples de executar. Como, por exemplo, o levantamento terra e a barra fixa. A barra fixa é um dos exercícios mais complexos que existe. Parece que é fácil, mas não é. Você pode me dizer Tá, mas Moa, eu faço 15 barras. Tá, mas eu gostaria de ver como é que você faz essa barra fixa. Eu gostaria muito de ver se você não balança o tronco, se você deixa as pernas estendidas, se você não cruza os pés, deixa os pés paralelos, bonitinho, encostado. Se você passa o queixo da barra sem fazer força na lombar. A barra fixa realmente como deve ser feita na sua parte técnica, já que a biomecânica é algo que nos massacra o tempo todo. E o que tem de expertise e o que tem de expert em biomecânica, pelo amor de Deus, tem muito aí, né? Que ao invés de se criar uma diretriz que seja seguida por todos os profissionais, o que os profissionais fazem? Cada um quer criar um próprio método. Como se cada um tivesse um jeito certo de fazer o supino reto. Já pararam para perceber isso? Que ao invés de protocolar uma forma correta de executar, entre aspas, correta entre aspas, de um agachamento, cada um diz uma forma de executar como se fosse um único método exclusivo. E só aquela pessoa detém isso. Partindo dessa linha de raciocínio, o que eu fiz aqui para vocês? Trazer exercícios que são mais costumeiros, né? Que são mais o nosso dia a dia. Como por exemplo, o agachamento, o supino reto com barra, a cadeira extensora, o puxador e a rosca direta na barra, ou rosca bíceps ou bíceps barra. São exercícios que costumeiramente nós encontramos e prescrevemos. Eu duvido você ter um treino aí que você prescreveu para um aluno seu sem nenhum desses exercícios. Porque são exercícios muito bons, são exercícios gerais, são exercícios amplamente investigados, e são exercícios que estão vinculados com as nossas atividades da vida diária. Então são excelentes. Sempre forem, sempre serão. Claro que tem muitos erros envolvidos, claro que tem a parte técnica envolvida, sem sombra de dúvida. Mas um bom agachamento deve ser prescrito, um supino reto com barra. E as suas variações também, né galera? Por exemplo, nós temos diversos tipos de agachamento, não somente o livre. Temos agachamento com halter, temos agachamento smith, rack, enfim. O supino reto com barra, o supino reto com halter, supino inclinado com halter. Nós temos vários tipos de exercícios multiarticulares para peitoral. Ok? Então, claro, isso navega entre todos os exercícios. Aqui na tela vocês estão vendo uma classificação para o sexo masculino. Beleza? Masculino. Então aqui é para homens, né? Masculino. E aqui tem os níveis de treinamento, e esses níveis de treinamento estão vinculados ao quê? A porcentagem da massa corporal, do seu próprio peso corporal. Ok? Isso para uma repetição, galera. Uma repetição. Então, veja o seguinte. Para o indivíduo ser considerado iniciante, é aquele indivíduo que ele consegue fazer, no máximo, 80% da sua massa corporal no agachamento. Então, vamos pegar um exemplo. Se você tem um menino, um aluno, que pesa 80 kg, ok? 80 kg. Um menino com 80 kg, um aluno seu. E ele faz, para uma repetição só, uma repetição, um agachamento com 64 kg, que é 80% de 80 kg, ele é considerado iniciante. Se ele faz, por exemplo, até 120%, ou seja, o seu peso mais 20%, 80 kg mais 16 kg, com 96 nesse exemplo, ele é intermediário. E assim sucessivamente. Então, qual que é a jogada aqui para você? É fazer com que o aluno execute apenas uma repetição, o peso que o aluno fez nesta uma repetição total, considerando, por exemplo, no agachamento a barra e as anilhas, você divide pela massa corporal. Simples assim. Simples assim. E aí você classifica o nível do aluno. A literatura sugere que você execute um exercício para inferior e um para superior. Não é para fazer todos, tá, galera? Não é para fazer todos os exercícios. Você pode escolher dois, por exemplo. Um agachamento e o supino. Você pode escolher a cadeira extensora e a rosca bíceps, por exemplo. Dois exercícios, tá bom. Mas, Moacir, eu não tenho condições de fazer dois exercícios. Posso escolher um? Beleza. Melhor fazer um do que não fazer nada. Faz, por exemplo, com a rosca bíceps ou com o puxador, que são exercícios mais fáceis, talvez, de fazer, porque o puxador é com bateria de peso e a rosca é contra a ação, contra a gravidade, então fica mais fácil, né, de controlar. Cadeira extensora também é molezinha de fazer. Concordo que o agachamento não é tão simples assim. E você pode utilizar essas métricas que você está observando aí na tela agora. Eu vou mostrar para você um exemplo daqui a pouco. Então, vamos supor o seguinte, ó. Um indivíduo avançado, masculino, tá, avançado, ele precisa fazer 65% do seu peso na cadeira extensora. Então, vamos supor aqui que eu tenho um outro aluno que pese 100 kg, tudo bem? 100 kg. E você vai lá e coloca 65 kg na cadeira extensora. Aqui na bateriazinha de peso, ó, você coloca 65. Se o aluno fizer uma, fechou, já é avançado. Se fizer duas, é extremamente avançado. Entende? Então, você seleciona o peso e trabalha com a relação que existe entre o peso que o aluno está fazendo e a sua massa corporal. E você pode fazer isso por meio desses cinco exercícios que são exercícios costumeiros. E aí você pode escolher aquele exercício até, inclusive, que o aluno está mais acostumado a fazer. Tem o viés? Tem, porque aquele exercício que o aluno está mais acostumado a fazer ou gosta de fazer, a tendência é que a força seja maior. Por isso, a sugestão é você fazer um de inferior e um de superior, que dá para você fazer tranquilo. E, da mesma forma como o parâmetro de tempo que eu mostrei para você na tela anterior, você vai pontuar de 1 a 4. Então, se o aluno é iniciante, é um ponto. Intermediário 2, avançado 3, extremamente avançado 4. Isso para qualquer exercício. Galera, então é o seguinte, para a gente deixar essa linha de raciocínio até mais tranquila, qual é a diferença do masculino para o feminino? A diferença está nos percentuais. As diferenças principais estão na relação da massa corporal com o peso em uma repetição. Os valores são inferiores, sim, porque as mulheres têm menos força do que nós homens biologicamente falando. Então, nos parâmetros de força, os parâmetros, quando a gente olha para a força muscular, as mulheres vão ter menos do que a gente, e isso, claro, em contexto biológico. Ou seja, tudo que for para o masculino é maior do que para o feminino. Veja que eu vou trocar aqui rapidinho. Você pode ver que os valores do feminino são inferiores ao masculino em todos os exercícios, em todos os níveis. Tudo bem? Então, o que é, por exemplo, iniciante para o masculino no supino é até 60% da sua massa corporal. Já para as mulheres, é até 40% da sua massa corporal. Então, claro, tem um aspecto motor envolvido, que é a parte da força em si, e também, claro, tem o aspecto da massa corporal envolvida. Por exemplo, é mais fácil a gente encontrar um homem de 90 quilos, um homem de 100 quilos. Encontrar uma mulher de 100 quilos, pelo menos a um nível de treinamento, como a gente espera que seja igual ao masculino, já é mais difícil. Quando nós encontramos uma mulher de 90, 100, 120 quilos, já é uma situação de obesidade, inclusive. Agora, numa situação de treinabilidade, essas mulheres dificilmente chegam a esse parâmetro centenário do peso corporal, até por causa da sua estatura. Isso, claro, num contexto geral. Obviamente que existem mulheres que têm alturas de 1,85m, 1,90m, que porventura podem experimentar ter 90, 95 quilos. Mas fato é que, em situações mais padronizadas e dentro do que é a normalidade estatística, nós vamos encontrar homens com muito mais facilidade, com 100 quilos, do que mulheres com 100 quilos. Então, tem tudo isso também envolvido, a massa corporal do indivíduo para mover aquele peso em um determinado exercício. Execução, galera, essa aqui também é uma questão muito polêmica, tá? Porque a execução faz parte dos parâmetros técnicos de classificação, porém, é uma classificação muito subjetiva. Muito subjetiva. Então, vamos observar aqui, tá? Só para vocês pegarem a ideia. O que é o indivíduo iniciante quanto à sua execução? É aquele indivíduo que executa o exercício de forma ruim. O indivíduo intermediário é o indivíduo que tem uma execução moderada. O avançado, uma boa execução. O extremamente avançado, uma excelente execução. Só que eu pergunto para você, o que é uma boa execução? O que é uma excelente execução? Claro que a literatura traz alguns parâmetros para você se nortear em cada exercício, inclusive. O que é uma boa execução, por exemplo, na rosca direta na barra? Claro, tem isso, tem isso. Só que mesmo assim, o olhar do avaliador também é subjetivo, tá? O olhar do avaliador é subjetivo. Só que claro que nós podemos tornar este olhar cada vez mais objetivo. E aí, o que é uma execução avançada? Para isso, eu vou trazer um exemplo prático para vocês, exatamente no momento que eu queria trazer. Aluno do sexo masculino, 26 anos de idade, 6 meses de treinamento, ininterrupto. Ficou parado 6 meses antes de retornar aos treinamentos. Antes de parar, treinou um ano seguido. Se nós utilizássemos os parâmetros da literatura anterior, antes dessas novas tendências, o indivíduo que treina 6 meses, ele é considerado um indivíduo intermediário. Até 6 meses, iniciante, até dependendo da frequência do aluno, iniciante, ele começa a ser intermediário de 6 meses para frente. Então aqui, eu poderia tratá-lo pela literatura clássica, literatura anterior, como um indivíduo iniciante para intermediário. no máximo. Por quê? Porque eu não estou considerando o tempo de destreinamento e o tempo que ele tem de experiência antes do treino. Em relação ao tempo, ele tem uma classificação. Agora eu quero que vocês me ajudem, me ajudem, por favor, a observar aqui a execução dele. Nós temos um aluno aqui do sexo masculino, está aqui, e a gente está fazendo um teste nele, teste de força submáximo. observa aí a execução dele. Observa. Uma repetição completa. Duas. Três. Está bom para vocês a execução? Como é que vocês classificariam essa execução? Eu vou voltar esse vídeo aí, tá? Olha lá. Como é que vocês classificariam essa execução? Pegou a barra, olha lá. Desceu até uma posição de dois a três dedos do peitoral, olha lá. Mantém os cotovelos estabilizados, mexe pouco a região inferior do corpo, olha, deu uma balançadinha ali no braço esquerdo, vamos de novo? Vamos de novo. Como é que vocês classificariam? Ruim, média, boa ou excelente? Como vocês classificariam essa execução que ele está fazendo aí? Só observem a execução, não observem o peso e nem a quantidade de repetições. Só observem a execução. olha lá. Mais uma vez. Vamos contar? Uma, duas repetições, três, olha lá, quatro. Aí a última ele vai dar uma descompensada. Cinco. E aí? Boa. O Ian considera como boa. Concordam ou discordam? O que que faltou boa para excelente? O que que faltou para você, Ian? Me responde aí, por favor. o que que faltou para você considerar de cara como excelente? O que que faltou? Me diz aí, pode dizer. Sem medo de ser feliz. Quem sabe faz ao vivo. Vai lá. Por que que você considerou boa, de cara e não excelente? o que que te faltou observado por essas câmeras, né? Que foi uma câmera por trás e uma câmera frontal. O que que faltou? Antes de eu entrar na discussão do peso e da repetição. Vai colocando aí. Olha que interessante. O nosso aluno aqui, ele está fazendo cinco repetições, ele fez cinco repetições com setenta quilogramas. Que é a barra mais as anilhas, tá? É uma barra olímpica, essa aí que ele está fazendo. Ele fez setenta quilogramas. Cinco repetições. Sem falha. A gente pediu para que ele fizesse isso para a gente observar a técnica dele. Tá vendo? Lá atrás está o professor Gustavo observando o movimento. no caso, este aluno aqui é aluno do Gustavo, né? O professor Gustavo que talvez vocês conhecem porque ele está sempre comigo. Então, ele está ali observando o movimento dele. Repare que o Gustavo está atento ao movimento. Ele não está olhando a barra. Ele está olhando o movimento, está olhando o cotovelo. E aí, quando ele vai guardar, ele observa, vê se está seguro. Tá vendo? Sempre atento. E fechou. Olha aí, o Hulk falou. Boa! Viram que vocês não classificaram como excelente. Vocês não classificaram como excelente. Agora, nós vamos colocar aqui. Olha só a quantidade de peso que o nosso aluno vai fazer. Ó. Uma repetição. Duas repetições. Agora, olha a dificuldade. Ele está com 80 kg. Agora. Só porque é o seguinte. Você repara que o Gustavo está ali observando o movimento. Ele não está ajudando. Ele não está fazendo força. Ele está apenas monitorando. Você pode ver pela mão. A mão dele está frouxa, né? Ó. Ó. Ó a dificuldade. Ó a dificuldade. Ó a dificuldade. Ó a dificuldade. Aí ele conseguiu fazer sete repetições. Eu quero que vocês observem isso. A primeira sequência de repetições com 70 kg. Onde o nosso aluno fez cinco repetições. Eu estou lá atrás, tá galera? Eu estou lá atrás filmando. De vez em quando vocês podem observar alguém olhando para a câmera. É porque eu estou atrás. Eu estou atrás dessa câmera aí. Eu estou aí atrás. Ele fez cinco repetições. E guardou. Com 70 kg. Ok? Com 70 kg. Até a falha. Olha só. Até a falha com 80 kg. Olha a diferença. Nosso aluno fez sete repetições. A oitava o Gustavo ajudou. Eu quero que vocês estejam ligados comigo aí. Olha a dificuldade. Olha a dificuldade. Está vendo como o cotovelo já destabiliza? Olha a dificuldade. Olha o joelhinho mexendo. E agora? Como que você diria essa classificação? Você classifica como bom? Ou classifica como excelente? Você retira o que você disse? E aí? Vamos discutir? E aí? Vamos lá. Na minha opinião, ele não tem controle do movimento por completo durante toda a amplitude. Está vendo? Ele fazer a execução igual a primeira até o tórax. Legal. Está vendo? Ou seja, né? Está vendo? Cara, isso é muito importante que vocês estão falando isso. Sabe por quê? Porque é o seguinte. Eu falei muitas vezes nas aulas de variáveis do treinamento de força que antes de mexer no peso mexe na repetição. Por quê? Porque ao mexer no peso você mexe no quê? Na qualidade do movimento. Então, se o Marcelo aqui que é o nosso aluno que chega para mim e diz assim Moacir, está leve o peso. Ao invés de aumentar o peso aumenta as repetições para manter a qualidade. Tudo bem que aqui a gente está fazendo um teste de um RM, né? Para ver a capacidade máxima de esforço dele. Mas mesmo assim veja como o peso interfere na capacidade técnica do movimento. está vendo? E a diferença é só 10 quilos. Aqui é 70 e a segunda é 80. Então, está vendo como é complicado a gente utilizar a técnica de execução como forma qualitativa? A técnica de execução como parâmetro de classificação do movimento? Difícil, né? É difícil a gente chegar a um consenso? É difícil. Eu posso rodar esse vídeo aqui mais 20 vezes como eu já rodei que a gente não vai chegar a um consenso. vai ter algum de vocês que vai discordar. Não, para mim a qualidade foi média. Não tem nem como dizer que foi boa. Vai ter outros que vão dizer não, foi excelente pela capacidade de esforço do indivíduo. Esse tipo de discussão que eu quero com vocês. Vamos para frente? Medo dessa pegada sem o dedão por trás. É, Marcos. Está vendo? Olha lá. A execução é regular. Dá muito trancos no cotovelo, o José fala. Está vendo? Mas por quê? Porque o peso está alto. Só porque ninguém ninguém falou está vendo como vocês são? Olha só. E está vendo como a gente é também porque eu também sou da área. Ninguém parou para lembrar que o indivíduo está seis meses treinando só. Ah, ninguém lembrou que ele está treinando seis meses. Será que seis meses é suficiente para ele primorar a técnica? Aí você pode me responder. Tá, mas ele treinava há um ano. Aí eu te contra-argumento. Tá, mas ele parou seis meses também. Está vendo? Esse é o tipo de discussão. vocês estão observando a técnica do indivíduo como se ele fosse um cara avançado. Mas não, gente, ele é iniciante. Ele estava como iniciante, o contexto de iniciante, cara. Lembra que eu falei para vocês que até seis meses é iniciante? A nova literatura que joga esse indivíduo com seis meses de treino como intermediário. Então, será que ele tinha condições realmente de fazer esse peso todo aí? Essa é a pergunta. Está vendo? Por isso que vocês não têm que idolatrar artigo científico? Ah, mas é um estudo altamente citado. É um estudo de um dos autores mais renomados do mundo. Tá, mas tem suas limitações como vocês estão vendo na prática. Olha só, eu nem vou entrar muito especificamente nisso aqui porque eu já fiz várias lives sobre isso, tá? Mas olha só, é possível estimar um RM a partir de repetições feitas até o máximo com um determinado peso. se você quer se você quer saber mais sobre isso aqui no meu canal eu já fiz várias lives só explicando sobre isso. Tem vídeo só sobre equações de predição de um RM onde eu mostro 12 equações. Tem, é só buscar no canal. Então, você viu que o nosso aluno ali, ele fez 7 repetições com 80 quilos. Por meio de equações de estimativa, como você pode ver aqui na tela, é possível estimar um RM do meu aluno, ou seja, o quanto de máximo ele move sem precisar levar o meu aluno ao máximo. A partir dessa linha de raciocínio, eu fiz aqui 97 dividido por 80. O que que é esses valores aqui? 97, galera, é o peso máximo dele estimado. Ele não fez 80 quilogramas com 7 repetições? Então, se fosse uma repetição, ele faria mais. Ele faria mais peso. Por quê? 7 ele fez 80. Uma repetição ele faria mais. Então, eu uso equações da literatura para chegar em uma repetição. Ou seja, o peso movido estimado para uma repetição. Eu uso algumas métricas que eu também não vou entrar em detalhes agora, mas eu adotei como padrão 97 quilogramas. Ou seja, o aluno faria 97 quilogramas se ele fosse levar até o máximo. Aí, o que que eu posso fazer? Eu posso pegar esses 97 quilogramas e dividir por 80, que é a sua massa corporal. aqui, então, a força relativa dele dá 1,21. Então, o nosso aluno consegue mover 1 quilograma e 210 gramas para cada quilograma da sua massa corporal. Olha que legal, né? Legal pra caramba, né? E aí, eu posso classificar o meu aluno no supino reto. Não tem lá classificação para o supino reto? O que que é avançado? O que que é extremamente avançado? Então, olha que legal. Pelo tempo que ele está treinando, intermediário, 2 pontos. Pelo tempo que ele parou, avançado, 3 pontos. Pelo tempo de experiência, avançado, 3 pontos. Pela execução, 3 pontos. Boa. Eu, Moacir, considerei como boa. Eu pedi a opinião de vocês para a gente discutir aqui no chat, mas eu já tinha adotado como boa a execução e não como ruim e nem como média. Justificativa. A minha justificativa é que para 70 kg a única deficiência que ele teve que nós observamos foi um pouquinho da dificuldade do braço esquerdo comparado ao direito na última repetição. Ele estava cansando já. Essa foi a única consideração que nós fizemos. Para não considerar excelente, nós também observamos que o aluno colocou muita força no deltoide para a repetição de 80 kg. Não foi nem questão de lombar ou mexer a perna. Porque se ele mexe a perna mas ele taca a lombar no banco, tudo bem. O problema é ele jogar a força no ombro. Não está fazendo a força no peito. Por isso, consideramos como 3 pontos. Avançado. E a força, 4 pontos. Extremamente avançado. Por que extremamente avançado? Porque se vocês lembrarem aqui, o indivíduo que faz acima de 120% da sua massa corporal e ele fez 121% porque ele conseguiu estimadamente 97 kg com 80 kg de peso que dá 1,21 que é 121%. Ele é considerado extremamente avançado com 6 meses de treino. Então, o que a gente pode concluir? Que para as métricas ele tem diferentes classificações. No total, dividindo por 5 dá 3. na verdade, ele é considerado avançado. Porque avançado é aquele indivíduo que tem na média entre 3 a 3.9 9 pontos. Então, o indivíduo que tem 6 meses de treino, mesmo estando parado há 6 meses, ele já conseguiu retornar ao nível avançado. Devido a sua capacidade de consistência, devido a sua frequência, a alimentação, porque ele vinha de um processo de emagrecimento, é importante falar isso também, e mesmo assim conseguiu manter os níveis de força. Se nós levássemos em consideração a literatura anterior, esse indivíduo era iniciante. Se nós levássemos em consideração apenas os aspectos de tempo, esse indivíduo era intermediário. Observando a técnica e a sua força, ele é avançado. Pronto, era essa a polêmica que eu queria trazer para vocês. Por uma coisa, ele é uma coisa, por outra coisa, ele é outra coisa. Não existe verdade absoluta. Por isso que artigo não prova nada. Artigo nos ajuda a estudar. Artigo nos auxilia a discutir as limitações, nos ajuda a discutir as realidades práticas nos diferentes indivíduos. Princípio da individualidade biológica. Estudo de caso feito na prática para vocês e mostrado aqui na realidade profissional como que a gente faz. Beleza, olha só, Marcos fez uma pergunta importante, muito importante, inclusive, o Marcos Souza. como isso afeta na prescrição do treino. Beleza, Marcos, olha só, vamos lá, eu vou te dar um exemplo prático. Vamos supor que se esse indivíduo eu considerasse ele como iniciante, eu deveria segurar métodos de intensificação, como por exemplo, rest pause, drop set, eu teria que ter muita cautela a aumentar o volume de treino advindo da densidade do treino, ou seja, a relação que existe entre o tempo sob tensão e o tempo da sessão. Se ele é porventura avançado, como é aqui a nossa identificação, eu já posso começar a prescrever métodos de treinamento intensificadores, que alguns deles eu posso, inclusive, trabalhar na melhoria da qualidade do movimento, uma vez que a qualidade do movimento dele ainda não é excelente, como o SST, onde eu jogo com os tipos de ações musculares concentra e excêntrica isométrica, dando velocidades de ações musculares diferentes para cada tipo, dentro de um programa de treino. Então, eu jogo com o que é a deficiência do aluno para melhorá-la e jogo também, claro, para otimizar o que é a sua potencialidade. Agora, se fosse um indivíduo iniciante, eu jamais colocaria um método como, por exemplo, um drop set com falha. Agora, o indivíduo avançado, eu já posso prescrever um drop set com falha, inclusive, para trabalhar os aspectos bioquímicos, energéticos, fisiológicos, que competem à progressão do meu aluno. Então, fazem total diferença. A ideia é como você vai selecionar os métodos e como que você vai encaixar a progressão do volume, da intensidade, das cargas de treino como um todo ao longo dos ciclos de acordo com o nível de treino. teoricamente falando, claro, isso na prática se confirma também, indivíduos iniciantes tendem a tolerar menos volume, você precisa caprichar mais na técnica, no padrão de movimento, na consciência corporal, na aderência ao treinamento e conforme vai progredindo de nível, você vai progredindo também o que é o refinamento da prescrição. Cerramos mais uma aula aqui na escola e qualquer dúvida me procurem. Deixe o seu like, se inscreva nos canais oficiais Telegram e Youtube e fique ligado nas novidades que eu vou passando aqui pra vocês. Até mais então. Valeu galera, muito obrigado, tamo junto, valeu!